E a revoada de pipas vão colorir o céu de São Paulo. É domingo, dia 14, a partir das 10 da manhã, no Pipa... Por que eles definiram que o coletivo de pipa é revoada? Porque revoada é coletivo de aves, né? De pássaros, né? Ou revoada de pássaros. Eles consideram que a pipa é um pássaro. E aí apropriaram-se do coletivo de pássaros para ser o coletivo de pipa. Não é? Revoada de pipa. Eles criaram uma pipada, uma pipada. Não, mas pipada não parece ser várias coisas. Pipada não parece não? Não, não parece ser um coletivo. Quais são os outros coletivos? Coletivo de... De lobo e alcateia, né? De boia-monada. Sabe qual é o coletivo de jogadores de futebol treinando? Coletivo. É.